Ainda no clima de clichê, resolvi trazer algumas indicações no estilo cinderela. Onde o cara rico acaba se apaixonando por uma mulher pobre. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Já me conta aqui embaixo qual dessas indicações é a sua preferida. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, porque tem muita gente que acompanha o canal mas não é inscrito ainda. Agora sem mais delongas vamos começar. Eu a chamei de Feria. Feria Epicilon 1+, é linda, talentosa e ambiciosa filha de uma família pobre. Seu pai R1 Zay Epicilon 1+, é um porteiro em Etiler, que é um bairro de classe alta de Istambul. Sua mãe Zera Epicilon 1+, é uma dona de casa. Feria foi capaz de obter uma bolsa integral para uma universidade particular. Desde seu primeiro dia lá, Feria finge ser uma menina rica com um pai muito rico. Lá ela conhece um rapaz bonito e rico chamado Emir Sarrafulu. Feria mente sobre toda a sua vida e origens. Emir se apaixona por ela sem saber quem ela realmente é. Infelizmente, ela também se apaixona por ele e está presa em suas próprias mentiras. Mas por quanto tempo ela pode esconder a verdade? Me ame como eu sou. A série conta a história de um casal de estudantes universitários, que se apaixonam à primeira vista ainda jovens. Com Omir, que é rico e bonito, mas muito modesto. O amor relâmpago de Ayan, uma jovem que cresceu órfã, mas ainda cheia de vida, termina em casamento após uma longa aventura. No entanto, o casamento não é um final feliz para eles em sua luta pela vida, é apenas um começo. Cheiro de morango. Começa com um encontro surpreendente entre Azuun e Buraki, que tem vidas e motivações completamente opostas. Azli é despedida da pastelaria, onde trabalha por causa de Buraki. Enquanto isso, seu melhor amigo, Gonca, está prestes a ir para Bodrum para trabalhar e convence Azuun a ir também. Azli não quer perder o emprego em Bodrum para tirar férias e ganhar dinheiro. Embora sua mãe não goste que sua filha vá para Bodrum, ela não suporta a insistência de Azli e permite isso. Ao mesmo tempo, o pai de Buraki, sem paciência com seu comportamento irresponsável, envia Buraki para o novo hotel que compraram para trabalhar. Os dois se encontram novamente aqui, e é assim que a história começa. Lua cheia. Ferit Aslan é um empresário muito bem sucedido e extremamente organizado. Ele quer a mesma maneira de organização em sua vida privada e profissional. Nazli, que estuda gastronomia, precisa encontrar um emprego imediatamente, pois é responsável por cobrir as despesas da casa, que divide com sua amiga e irmã. Ela é uma personalidade teimosa e inflexível, então ela tem dificuldade em manter um emprego. Ambos completamente opostos, encontram-se nesta série. É pra você que gosta de um série turca de romance com o chefe, não deixe de conferir nossa lista atualizada com algumas indicações nesse estilo. Senhora Fazilete e suas filhas. Fazilete ficou viúva, e desde então vive com suas duas filhas. A Zan, a mais velha, não tem um bom relacionamento com a mãe, a começar por desconfiar que sua mãe teve algo a ver com a morte de seu pai, sendo sempre rejetada por ela. S. A mais nova, é a galinha dos ovos de ouro, sempre manipulada pela mãe, a qual anseia em projetar na filha seus sonhos de juventude, se tornar uma mulher rica e famosa. Além disso, Fazilete é uma mulher muito ambiciosa, capaz de qualquer coisa para sair da pobreza, até mesmo sacrificar sua própria família. Os rumos dessa história, mudam quando Fazilete começa a trabalhar na mansão da poderosa família Egemen, a partir de então manipulando todos a seu redor, a fim de conseguir a tão almejada vida de luxo. Inocência. A vida de Bahar, casada e mãe de dois filhos, muda quando sua filha de 19 anos se apaixona pelo cara errado. O primeiro amor de sua filha Ela não é uma estudante universitária de sua idade, mas o chefe de 35 anos de seu pai, que está prestes a se casar com sua ex-namorada. Bahar, que está tentando salvar sua filha desse relacionamento errado, não consegue adivinhar o que pode acontecer e tentou comemorar a festa de 19 anos da filha. A vida de Bahar e sua família muda para sempre no aniversário de 19 anos de ela. A série discute questões importantes da atualidade, estando nas pautas de discussões, tais como relacionamento tóxico, manipulação das informações via redes sociais, influenciando a opinião pública conforme os interesses de quem as manipulam, jogos psicológicos e rivalidade feita. Merriam. Merriam é uma doce menina apaixonada pelo noivo Okitai. Ele é um homem ambicioso, que só pensa na carreira e no poder um acidente numa noite chuvosa, mudará três vidas para sempre. Merriam é acusada de atropelar e matar a namorada de Savas. Mas na verdade ela é inocente por causa da morte de sua namorada Savas decide se vingar dela mas no meio do caminho ele acaba se apaixonando. Sever Sim. Tolga é um jovem ator no auge de sua fama, mas insatisfeito, e Asya é uma balconista que trabalha em um soping center, que sonha em estudar na universidade. Quando os caminhos desses dois jovens, que veem a vida tão diferente quanto, o preto e o branco, se cruzam por coincidências, dois mundos diferentes colidem um com o outro enquanto Asya de repente se encontra em uma vida na qual não está interessada. Tolga, o amante de meninas, pagará um alto preço por subestimar Asya. Meu lado esquerdo. Selim, Birisiki e Buraki são crianças de sorte, que nasceram com uma colher de prata na boca. A história de Serra é completamente diferente para eles, mas as coincidências o levam a um recomeço entre esses jovens Serra, que nasceu em uma família rica, e foi criada como uma princesa, vive em um bairro de classe média, mas ela teve que viver uma vida de sua mãe doente, quando ela começou a universidade. O destino que os lançou para este lado da vida agora, abrirá portas para novos começos com outras coincidências assumindo toda a responsabilidade pela vida desde muito jovem, Serra trabalha como governanta de um hotel de luxo durante o período da escola, e, ao mesmo tempo, é uma aluna marcante da Private North University por sua bondade, inteligência e beleza pura. Coincidências levam Serra a um novo começo entre os jovens ricos. A promessa Iqimete levou Reyyan, sua sobrinha, para Istambul, para se casar com seu filho mimado, Emir. Reyyan não queria se casar com um estranho, mas seu tio pede que ela falasse sobre sua doença. Ela relutantemente concorda pelo bem do tio. Emir também não queria se casar porque ama demais sua liberdade. Mas depois de ser forçado pelo pai, ele concordou. Mas ele jurou tratar Reyyan mal, para que ela mesma o divorciasse. Reyyan foi maltratado por Emir e sua mãe, mas encontrou conforto em seu tio e em sua cunhada, Suna. As coisas mudam, e Reyyan e Emir se apaixonaram. Agora me conta aqui embaixo qual dessas séries turcas é a sua preferida. Também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilha com aquela amiga que está em busca de séries turcas de romance entre um homem rico e uma garota pobre. Um grande beijo pra vocês, e até a próxima! Um grande beijo pra vocês, e até a próxima! Um grande beijo pra vocês, e até a próxima! Tchau, tchau!